Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento na rua Zacarias de Góis, na Vila Boa Ventura, em Jundiaí. Aqui é a sala. Junto aqui tem a cozinha, ela tem os armários emitidos, também o fogão. Aqui é a área de serviço, ela tem o tanque e a máquina de lavar e aqui é um escritório. Esse aqui é o banheiro de serviço. O imóvel fica bem no centro de Índiaí, então tem farmácias, supermercados, lojas, é tudo bem pertinho. O apartamento possui três quartos, sem um dele de suíte. Esse aqui é o primeiro. Aqui é o segundo. Todos os quartos têm os armários emitidos. Essa aqui é a vista do apartamento. Aqui. E aqui é o banheiro social. Ele tem a pia com o gabinete. E o chuveiro elétrico. E esse aqui é o terceiro quarto. Ele tem o closet. Aqui tem a pia com o gabinete. E nesse banheiro tem uma banheira. Também o chuveiro, se a pessoa preferir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada. 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 Obrigado.